Quem bateu a Porsche? Aí é foda, mano. Acabei de falar pra você que eu não minto, cara. Aí você me pergunta um bagulho desse, cara. Quem que bateu, velho? Óbvio que foi a árvore, né, mano? A árvore arregaçou a Porsche toda. Tá louco. E detalhe, a Porsche foi espancada, né? Que, mano, a árvore bateu nela, depois o concreto bateu nela. Mano, até o chão bateu nela por baixo. Isso é louco, mano. Eu fiquei até com dó. Quando eu cheguei lá, assim, eu olhei de longe, o carro batido, já fui andando chateado, né? Mas é aquilo também, né? Graças a Deus, né? Coisas... Coisas assim, né? Carro, né? Coisas que, mano, você pode comprar com dinheiro? Foda-se também, né? Foda-se. O foda é quando você perde alguma coisa ou quando você fere alguma coisa que o dinheiro não pode comprar, né? Aí você tá fodido na sua vida.